Segundo informações obtidas pela Folha Uberaba, esta moradora que teve o portão alvejado por tiros entrou em contato com os policiais que foram até a localidade e perguntaram a ela o que havia ocorrido. Segundo ela, ela havia escutado os estampidos que ocorreram no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Uberaba. Ela foi até a localidade e viu que no portão dela havia furos de bala. Os policiais conversaram com ela, perguntaram se a família dela, se alguém possuía alguma desavença com outra pessoa e ela disse que seu filho era usuário de drogas, porém não sabia se ele tinha alguma desavença com alguém. Os policiais, verificando nas câmeras de segurança, viram que suspeitos alvejaram o portão, entraram em um veículo e retiraram da localidade. Foi então que eles voltaram até a residência dessa senhora e neste exato momento em que eles chegaram, o filho da senhora chegou. E os policiais conversando com ela, perceberam que o rapaz ficou nervoso. Foi quando que eles solicitaram que fizessem uma busca dentro da residência e ao adentrarem a residência da senhora, verificaram que lá dentro o rapaz possuía dois tijolos de maconha, uma balança de precisão e uma faca que ele usava para cortar a droga. E este rapaz foi encaminhado até a delegacia, onde irá responder pelo crime de tráfego. Repórter André Manaus para o Alerta Regional.